Agora nesse vídeo, queria testar aqui com vocês o novo fuzil do laser aqui da nova raid, raiz dos pesadelos, cara, gostei bastante de testar ele aqui, por incrível que pareça, cara, ele é muito estável e caso você faça o controle, eu ouvi falar que ele é muito, muito fácil de usar, tem muito alcance, muita estabilidade, manuseio, cara, é legal pra um fuzil laser e recarga bem rápido. Ele tem aqui o ressonância harmônica, quando você equipa várias armas deste conjunto, a arma ganha um bônus de manuseio e velocidade de recarga, ela também causa dano aumentado a algozes, 6 a comer ausente e guardiões que estiveram usando suas supers. Harmonia, golpes finais contra as armas melhoram o dano e desempenho dessa arma por um curto período, você vai de 17 danos de base aqui do fuzil laser até 21 de dano quando você tem harmonia, o que é muito bom que você derrete qualquer pessoa que é a tua frente. Tem a distância, aumenta a recarga, o alcance e a precisão quando não há combatentes por perto, então, tipo, se você estiver um pouquinho longe do cara, eu não sei exatamente quantos metros são esse perk aqui, não é tanta coisa assim, então, quando você tem uma gunfight aqui com o laser, é, cara, é notável que quando você tem que manter a distância ativa. Muito legal esse perk aqui novo, que vem com a DRC, fusão de projeção, calibre plano, melhorar aqui o alcance, diminuir a estabilidade, mas, cara, dá mais, basicamente, 15 de alcance, o que é muito bom aqui pro fuzil laser, e, como eu falei, estabilidade e manuseio já são altos aqui pra esse laser, o que já vale muito a pena. Se eu tivesse estabilidade aqui como obra-prima, seria melhor, hein? Contra-modo de coronha aqui, só a gente tem 96, e como não tem nenhum outro mod que seja tão bom aqui pra ela, fiquei aqui com o contra-modo de coronha. É, chumbo oxidado com utilizador, que é o de você completar a raid, e de abrir os dois baús escondidos, e esse aqui é o de você fazer a raid sem morrer, caso você queira ver como é que fica nas armas aqui da raid. 100 disparos por minuto, 98 balas do carregador, 100 gestão de recuo aqui com mod, eu estou quase craftando, caso eu queria que eu faça review de novo dessa arma aqui craftada, eu posso estar fazendo aqui com outros perks, pra ver realmente se vale a pena craftar ou não, pra PVP, né? É, mas aqui está, é, como eu vou estar utilizando a ciência pra explicar, já fiz vários vídeos aqui no canal dela, vou estar no solar do Arcano 3.0, cara, não sei se vai ser hoje ou amanhã, que vai sair minha build aqui do Arcano, e vai ter, cara, algo especial nessa build, E, então, espero que vocês gostem aí, pode ajudar várias pessoas aí, a fazer a própria build. Essas armas que eu vou estar usando, espero que vocês gostem da gameplay, e bora lá. Bora lá testar aqui o fusel laser, bora ver como a gente sai, e é isso. Vou à esquerda já? Cara, infelizmente o fusel laser, como os catadores não estão funcionando, velho, eles literalmente não tem pressão nenhuma, velho, que eu gostava do catador funcionando, velho. Tiro, vai passar, ou não, vai passar bem na hora, velho. Esse aqui... Cara, tem um CTK bom, parece, velho. Tá vendo, dá outro, 24 balas. E é foda, cara. Foi, é, cara, se você pegar o cara certinho, velho, você derrete pro cara, velho. Ai, meu Deus do céu. E... Cara, mano, tô fazendo aqui, velho. Tá bom. 29 balas que você pega, velho. Aí, é foda, cara. Aí é foda, aí é foda. Cara. E... Embaixo. Embaixo. Aqui, primeiro, é muito legal, cara. Por causa do dano que aumenta. Mas... As balas que você não tem é foda. Passou. Foi. Pra aqui atrás, velho. Valeu, peguei a harmonia. Foi. Você vai derreter o cara, velho. Com a harmonia, mas... Tem que pegar alguma aqui, o primeiro. Olha isso, velho. Deixa eu ver se consigo pegar mais algum. Volta aqui, meu. Volta aqui, meu. Seis balas, só. Vou pegar alguém. Vou pulso. Minha esquerda. Cadê esse lado de trás, velho. Ficou na minha esquerda ao mesmo tempo. Foi. Passa. Boa. Ih, tem muito bala aqui, velho. Porque eu não posso morrer. Preciso pegar esse aqui. Daí. Vou usar a super. Um. Dois. Cadê esse lado aqui? Não. Vai se pega. É foda. Ou não. Foi. Vem esse aqui. Vem. E o do céu, minha vida. Não pode descer. Ok. Foi. Mais bala aqui. Tô com a harmonia. Cara, é. Com a harmonia, você derrete qualquer um, cara. Impressionante. Não. Aí foi Jeff. Peraí. Vai aparecer provavelmente aqui primeiro. E um. Dois. Ela tava atirando no Amplifier. E foi também. Esse. E mais bala. Harmonia. Cara. Que bizarro, velho. Se tivesse mais bala, velho. Isso aqui ia ser muito OP, cara. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Agora foi. Não pegou. Não pegou. Passa. Boa. Aí. Fim de fede. Meu Deus. Aqui embaixo. A gente vai pegar. Vou pegar. Só quero usar pesada. Vai pegar especial, né? Acho que não vai ser o caso. Passa. Vai dar a cara. A cara imediatamente. Valeu. Esse aqui. Dois mano. De cima. Dois. Abaixo. Batou. E. Aqui pega. 68 balas, velho. Boa. Nice. Carrega. E. Carnação do moto. Cara. Eu vou. Pegou a harmonia. Cerretei o cara. E. Falta o último agora. Foodbase. Aí. Arrumou uma partida, velho. Cara. Em geral. Eu acho que é um laser muito bom. Eu não acho que seja melhor que exótico. Mas ele é muito bom. E com harmonia, velho. Você derrete qualquer cara que você vê pra frente. Se você conseguir pegar a primeira kill. Mas eu gostei. Gostei bastante de utilizar. A estabilidade desse aqui, velho. É bem notável. Que tipo. É muito fácil de controlar. Tá aí. Eu pegaria, cara. E iria atrás dele. Tá aí. Fuzil laser aqui da Raid. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem achou até aqui. Nos vemos amanhã mais tarde. Para mais vídeos aqui no canal. E vamos. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti